O drone DJI NEL é pequeno, seguro, tem câmera 4K, voos automáticos, função seguir, pode ser controlado sem controle, com controle, pelo app, por comandos de voz e também com óculos e controle FPV. E é o drone mais barato da DJI. Nesse vídeo mostrarei tudo que o drone DJI NEL oferece. Um modelo para todas as idades e todo mundo, desde quem nunca voou com um drone, até pilotos experientes em drones FPV. Comece falando pelo preço. Em canais oficiais no Brasil, a partir de R$ 1.990 no kit que traz apenas o drone e uma bateria. E R$ 3.690 no kit Fly More com controle, 3 baterias e hub de carregamento. O valor de R$ 1.990 é o mais baixo em um drone DJI atualmente, ainda mais baixo que os drones da linha Mini. E estou falando de preço no Brasil em canais oficiais, com produtos originais. Eu recebi o drone da loja DJI, canal oficial de vendas da DJI no Brasil. Sempre destaco como diferenciais da loja DJI, ela só vende produtos novos e originais. Traz todas as homologações e certificações de fábrica, garantia, suporte técnico e nota fiscal. Garantindo uma compra segura para aproveitar o seu drone. Aliás, no site dronelegaldji.com.br, é possível conferir se o seu modelo tem garantia nacional da DJI. Começo falando pelo design. Um drone de porte bem pequeno, que cabe no bolso de um casaco. Como ele é fininho e leve, pesando apenas 135 gramas, realmente dá para carregar assim. Mesmo no kit mais barato, ele traz os protetores de hélices, que tornam ele ainda mais seguro. Por ser pequeno e leve, mesmo sem os protetores, ele não tem o mesmo risco que um drone maior. Mas os protetores são bons para a segurança e até mesmo para ajudar a evitar problemas durante os voos. Como quando algo toca nas hélices. Testei com e sem os protetores. Não notei diferença grande de barulho e autonomia de voo. Apesar de melhorar um pouco em ambos os casos sem os protetores. A galera que voa em FPV e é mais experiente, muito provavelmente vai voar sem ele. Ele tem apenas uma conexão USB e não suporta cartão de memórias, oferecendo 22 GB de armazenamento interno. Para a cópia de arquivos, você pode usar um cabo USB ou mesmo sem fio através do app DJI Fly. Através da tecnologia Quick Transfer, é muito rápido e prático copiar os arquivos para um celular. Entre os maiores destaques do DJI Nel está sua versatilidade no quesito formas de controle. Dá para controlar de 5 formas diferentes. Botão no drone, pelo app, por comandos de voz, por controles com e sem tela e também por controles e óculos FPV. Pelo botão no drone é muito fácil e qualquer pessoa pode controlar. De crianças a adultos, mesmo sem nenhuma experiência com drones. O processo para alternar entre os modos é bem fácil e uma voz inclusive indica o tipo de voo que ele vai fazer. Pelo app é possível fazer algumas personalizações de distância e altitude que ele fará durante esses modos. Feito essa personalização, o app envia para o drone e mantém na memória dele. Depois, quando ele voar sozinho, ele já segue essas configurações. E se você quiser mudar essas distâncias ou altitude, basta abrir novamente o app e fazer a personalização desejada. Aqui fica a dica para cuidar com essas definições. Eu já esqueci uma distância longa e quando fui usar, acabei batendo ele. Ficou de 20 metros, vai bater, vai... Felizmente ele é leve e muito resistente. Tranquilamente o drone que eu mais bati e olha que nem foram tantos dias de teste. Como ele suporta vários modos quick shots e a forma de ativar é extremamente simples, é muito legal de usar. Deixei minha filha pilotando e ela adorou. Já quer levar para brincar com os amigos. Vai ser um baita presente do dia das crianças. Meu destaque nos modos inteligentes vai para o modo Fallon, o famoso Active Track ou Seguir. Ele funciona muito bem nesse modo, mesmo sem sensores. Fiz muitos testes e seu comportamento é bem legal. Ele se desvia muito bem, mesmo em situações relativamente complexas. Eventualmente ele até vai passar pelo meio de folhagens pequenas. Seus protetores de hélices ajudam nisso. Fiz testes até mesmo seguindo o bike e ele se saiu muito bem. Lógico que nesse tipo de traqueamento depende da velocidade que você vai andar e também da quantidade de obstáculos. Mas em locais que não são muito fechados, seu comportamento será bem legal. O modo Direction Track faz ele seguir da frente e faz o drone se reposicionar quando o usuário muda a direção. É sempre importante destacar que ele não possui sensores. Então se tiver algo atrás nesse modo, ele não vai ver e vai bater. Por outro lado, sua resistência a colisões é ótima, como eu já destaquei. Ele também tem os modos Point of Interest e Spotlight do Focus Track. É o primeiro drone da DJI sem sensores com suporte para todos esses modos. Outra opção de controle é o app DJI Fly, interessante em alguns casos, especialmente para quem comprar apenas o drone. Nesse modo, a forma de controle é através de sticks virtuais. Mas acima de tudo o app será necessário para fazer as personalizações de distância, altura e outras configurações do drone. Como também para atualizar o firmware dele. Ele também suporta controle por voz, que por enquanto funciona apenas em inglês. Mas em breve o Neo vai receber suporte para comandos em português. Fiz alguns testes e pode ser bem legal controlar ele dessa forma, especialmente para crianças. É possível dar vários comandos e até configurar essas distâncias que são feitas pelo app. Para esse modo, vale a pena ter um fone bluetooth com microfone conectado ao celular. Aliás, além dos comandos de voz, é possível gravar o áudio direto no vídeo. Isso é um pedido de muita gente e deveria ter em outros drones. Mesmo com ele bem pertinho e com as hélices fazendo barulho, um controle de ruído remove os barulhos das hélices. O resultado fica impressionante. É muito bom. E aqui testando falar... Vou falar, olha só. Estou falando com o telefone... Entre eu e o drone, vamos ver como será o ruído. Já quem comprar o combo Fly More terá junto o controle RCN3. Novo modelo muito parecido com o RCN2, que não tem tela. Vale destacar que os controles RCN2 sem tela e o RC2 com tela também podem controlar o NEO. Basta atualizar o firmware deles. Com esses controles, é possível voar com o NEO semelhante como se voar com um drone mini, por exemplo. De acordo com a DJI, alcançando distância de controle de 10 km. Mas isso é mais pela tecnologia. Já que pela autonomia de bateria, certamente ele não irá tão longe. E aqui tem algumas considerações bem importantes. Primeiro que o NEO é muito leve e pequeno. Logo, o vento complica muito a vida dele. O NEO não pode ser comparado com o Mini. Ele sofre muito mais com o vento em voos altos. E quem tentar enviar ele muito longe, poderá perder por não conseguir voltar. Cuidem com isso. Outra informação importante. Provavelmente pelo baixo peso do NEO, a DJI limitou a altitude máxima de voo em 120 metros. Não tem como passar disso. O app DJI Frye não oferece altura superior lá na aba de configurações, como acontece com outros modelos. Os avisos de ventos fortes são constantes. Ao menos para quem voa em cidades com bastante vento, como aqui em Floripa. O NEO também suporta voar em moda FPV com controles e óculos compatíveis com a tecnologia O4. Atualmente os modelos Goggle 3, RC Motion 3 e FPV RC 3. Ele não suporta os controles e óculos anteriores com tecnologia O3, como o Goggle 2 e FPV RC 2. Talvez suporte futuramente via atualização de firmware, mas sem nenhuma confirmação. Voar com o NEO em modo FPV é muito divertido. Em minha opinião, mais que o Avata 2, se a ideia é voar em distâncias menores, indoor ou outdoor. Além de funcionar muito bem nesse modo, um dos principais motivos disso é que ele é mais barato e não gera aquela pressão com as batidas. Eu bati ele muitas vezes e não tive problema. Esse é um dos modos mais divertidos do drone. Eu recomendo fortemente comprar um óculos e controle compatível para voar em modo FPV. Aliás, até os modos Easy Acro estão disponíveis e podem gerar algumas imagens com takes bem legais. Eu não voei em modo manual, mas fui acompanhar o Rafael Ritter do canal Drone Mood Brasil Voar. Ele achou muito divertido. Inclusive falou que o NEO é um Tiny Whoop com esteroides. Tiny Whoop é um perfil de drone FPV pequeno, ideal para voar em locais com pouco espaço e com bastante obstáculos. Inclusive o Rafael me prometeu uma aula para voar em modo manual. Pode deixar que eu vou cobrar. Outro detalhe é que a DJI irá lançar em breve um novo óculos FPV, mais simples e barato que o Gogos 3. Esse óculos inclusive fará parte de um novo combo, que tem tudo para fazer muito sucesso. Porque como falei, o NEO é muito legal de voar em modo FPV. Falando de qualidade de imagens, a câmera grava em resolução 4K 30fps. E antes que me perguntem, ela não grava na vertical. Isso quer dizer que para publicar em redes sociais verticais, é necessário enquadrar tudo no centro. Voando com os controles, é possível mostrar uma máscara no app DJI Fry que vai ajudar nesse enquadramento. A câmera entrega boa qualidade de imagens, especialmente de dia. Ela vai atender bem quem publica as imagens em redes sociais. Mas fica abaixo da câmera do Mini 2 SE em qualidade de imagens. Provavelmente devido ao bitrate máximo de 75MB por segundo. Quanto menor é o bitrate de uma câmera, menor será a quantidade de detalhes do vídeo, que impacta diretamente na qualidade. Por isso, uma câmera com alta resolução como o 4K, depende de bitrate alto para entregar maior qualidade. Vale ressaltar que o sensor da câmera do NEO é maior que do Mini 2 SE. Mas ainda assim, nos testes que fiz, é possível ver que o Mini 2 SE entrega qualidade de imagem superior. Tanto de dia, como à noite. Uma curiosidade é que durante os testes noturnos que eu fiz, eu levantava o drone verticalmente. Não mudava ele de direção. O NEO se movimentou mais de 20 metros pelo vento. Enquanto o Mini 2 SE ficou estático, não mudou nada. Mas é uma prova de quanto ele sofre com o vento e que naturalmente vai impactar em algumas situações. Outro detalhe é que o NEO tem um gimbal de um eixo, apenas vertical. Já os modelos Mini tem gimbal de três eixos. E isso ajuda muito na estabilização das imagens, que ficam com resultados melhores, especialmente com vento. No NEO a estabilização é digital, bem boa por sinal, mas não é igual a um gimbal mecânico. Em relação ao armazenamento, o NEO não tem espaço para cartão microSD. Ele traz 22 GB de armazenamento interno. Como os arquivos são pequenos pelo bitrate baixo, o armazenamento é ok para 40 minutos de gravação em resolução 4K. Mas eu particularmente acho que deveria ter ao menos 32 GB, para não usar 64. Em relação a fotos, ele captura imagens em 12 megapixels. E o resultado é totalmente dependente do vento. Se tiver vento forte, como aconteceu em praticamente todos os meus testes durante uma semana, a qualidade poderá ser bastante impactada, já que o NEO não tem um gimbal de três eixos. A DJI informa tempo máximo de voo de 18 minutos por bateria. Em meus testes alcancei 15 minutos, um pouquinho a mais quando eu tirava os protetores. Acho que é um tempo bem legal para quem comprar o kit mais simples com uma bateria. Dá para fazer todos os quick shots automáticos e ainda brincar um pouco com o modo seguir com uma carga. No Combo Fly More vem um hub de carregamento junto com as três baterias. Usando o hub, quanto mais potente for o carregador utilizado, mais rápido será o carregamento delas juntas. Com um carregador de 65 watts, é possível carregar todas as baterias ao mesmo tempo. Se o carregador não for tão potente como um modelo de 45 watts, ele carrega duas baterias ao mesmo tempo. E se for um modelo mais simples, uma por vez. Uma bateria sozinha demorou cerca de 40 minutos para carregar com um carregador de 65 watts. O tempo de carga de todas as eras no hub com esse carregador ficou na casa de uma hora. Minha conclusão é que o drone DJI NEO é um dos modelos mais legais que a DJI já lançou. Pela sua versatilidade e por proporcionar que qualquer pessoa voe com o drone. Desde crianças a adultos. Pelo apelo em segurança e que se encaixa com um brinquedo, com a facilidade e versatilidade de controle, torna o NEO um modelo que agrada a diferentes públicos e faixa etária de idades. Usuários mais experientes que gostam de voar em modo FPV vão adorar voar com ele. E depois podem deixar seus filhos brincarem, como aconteceu comigo e com minha filha. Eu que voo bastante com drones, acho isso muito legal por unir a família na brincadeira. O preço do NEO no Brasil também ficou interessante, com canais oficiais vendendo a R$ 1.990 com garantia nacional. Esse kit básico já proporciona uma diversão bem legal pela possibilidade de controlar pelo botão, pelo app e por voz. Já quem comprar o kit Fly More por R$ 3.690 terá o controle e baterias extras, que sempre são bem-vindas em drones. É minha recomendação, porque uma bateria é pouco tempo e certamente crianças irão querer brincar mais. Eu ainda recomendo comprar um óculos FPV e um controle. O Motion 3 para usuários novatos, já que é muito fácil de pilotar com ele. E o FPV RC3 para quem é mais avançado, já que o NEO pode ser controlado até mesmo de forma manual. E aí o nível da brincadeira é elevado bastante. Para quem tem interesse em comprar um drone, uma câmera de ação e outros produtos de tecnologia e uso geral, temos grupos de oferta onde fazemos todo o trabalho de buscar os melhores preços na internet. Vale a pena entrar para economizar uma raninha. Como dicas finais, cuidem ao enviar o NEO muito longe com o controle. Ele sofre bastante com o vento e poderá ter problema ao voltar. Apesar de sua distância de controle de até 10 quilômetros, ele não tem bateria para alcançar essa distância. É mais lento que um drone da linha Mini e poderá ficar no meio do caminho se você não se atentar a esses detalhes. Fiquem atentos também nas personalizações de distâncias e altitude dos modos Quick Shots, para evitar problemas dependendo do lugar do voo. Lembre-se, o que for definido no app vai para a memória do drone e será considerado quando você utilizar o drone sozinho através do botão. Espero que tenham gostado dessa análise. Sugiro também que confiram os demais vídeos de drones e câmeras de ação que faço aqui no Mundo Conectado. Até o próximo vídeo. Tchau.